Aê Jenny, veio daquela mina criminosa lá, aquela mina lá, pode mandar Ela foi gostar de curtir o baile de favela, com as suas amigas vem jogando Aê Jenny Tu vai mulher naquele pique da favela, jogado, jogado com as terecas Pode mandar Jogado, jogado com as terecas Aê Jenny Jogado, jogado com as terecas Pode mandar Jogado, jogado com as terecas Jogado, jogado com as terecas Tu vai mulher naquele pique da favela, jogado, jogado com as terecas Aê Jenny Jogado, jogado com as terecas Pode mandar Jogado, jogado com as terecas Jogado, jogado com as terecas Aê Jenny Vai segurando putaria criminosa pra toda essa safada Joga a buceta na pistola, joga a buceta no meiota Joga essa porra desse rabão na piroca dos maloca Joga a buceta na pistola, joga a buceta no meiota Joga essa porra desse rabão na piroca dos maloca Joga a buceta na pistola, joga a buceta no meiota Joga essa porra desse rabão na piroca dos maloca Joga a buceta na pistola, joga a buceta no meiota Joga essa porra desse rabão na piroca dos maloca Vai segurando, tá? Mais uma tá É o DJ R, porra É o DJ R, porra É o DJ R, porra Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Joga essa porra desse rabão na piroca dos maloca